Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia e hoje nós vamos falar sobre prednisona. Prednisona é a versão sintética do nosso hormônio cortisol produzido pelas nossas adrenais. Esse hormônio é um poderoso anti-inflamatório, tá? Por isso, a prednisona é usada para problemas de alergia, asma, problemas de pele, doenças autoimune e algumas outras. Mas falou em inflamação e principalmente em inflamações crônicas, geralmente é prescrito o prednisona. Agora, eu quero dizer para você que você pode usar um substituto do prednisona para colher efeitos semelhantes. Isso porque, a longo prazo, prednisona pode te dar vários efeitos colaterais. Alguns desses efeitos colaterais incluem catarata, perda óssea, diabetes, ganho de peso e você pode ter a atrofia das adrenais que produzem o cortisol. E como é que eu faço então para não correr o risco desses efeitos colaterais gigantescos, tá? Quem dá a dica é o Dr. Berg e eu ainda não usei esse método para esses fins, tá? Mas eu já usei 50 mil unidades de vitamina D, tá? Eu vou falar sobre a vitamina D. Eu já usei 50 mil unidades de vitamina D por dois dias para acabar com a gripe. E funcionou perfeitamente. Agora, a vitamina D pode ser usada juntamente com a vitamina K2 para substituição da prednisona contra asma, contra doenças alérgicas, contra doenças autoimunes, doenças de pele e por aí vai. São várias as aplicações. Mas a vitamina D em altas doses, ela é muito usada, por exemplo, para doenças autoimune. Existe um tratamento, um protocolo do Dr. Coimbra com a vitamina D para a esclerose múltipla. Essas dicas nós conseguimos extrair estudando vários livros a respeito de medicina natural, de terapias naturais. Inclusive, a vitamina D, ela aí tem vários livros publicados ao seu respeito e com dados científicos mostrando o seu poder terapêutico, tá? Então, se você usa cerca de 30 mil unidades de vitamina D e 300 microgramas de vitamina K2, com certeza você vai colher vários efeitos maravilhosos aí, de repente, você que está enfrentando alguma dessas doenças que eu acabei de falar. É claro que a medicina tradicional, ela é contra outras doses de vitaminas, mas a gente sabe, até mesmo por estudar esses livros e vários estudos científicos, citações em revistas credenciadas, que a toxicidade da vitamina D, ela é muito baixa. E, afinal de contas, você não vai usar esse método também para a sua vida inteira. Então, se você achar melhor conversar aí com o seu médico ou com o seu profissional de saúde, a respeito do que eu estou falando, é muito interessante você estar fazendo isso também. E você pode estar estudando mais a fundo sobre vitaminas, minerais, fitoterapia, fazendo um curso de naturopatia, uma faculdade de naturopatia em nível extensão acadêmica. Esse curso, essa faculdade, é apenas dois anos, 24 meses. As aulas são ao vivo, direto aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. E no final desse curso, você vai estar apto para exercer a profissão de naturopata, de terapeuta naturopata. Essa profissão naturopata, ela já está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ela já está lá há bastante tempo e é uma profissão como qualquer outra. Fazendo esse curso, você pode até, quem sabe aí, se você quiser, abrir a sua própria clínica e atender os seus clientes, pacientes. Se você não quiser, não tem problema. Você vai ter conhecimento, você vai ter aprendizado, você vai aprender bastante coisa, muitas terapias. São mais de 24 módulos de disciplinas nesse curso, onde você vai aprender muitas outras terapias. Por exemplo, como geoterapia, você vai aprender oligoterapia, dietoterapia, nutrição ortomolecular, princípios básicos de fisiologia. As aulas são ao vivo, online. Você vai interagir com o seu professor na classe virtual e também com seus colegas de classe. Eu diria a você, para você gastar dinheiro com conhecimento. É uma das melhores formas, não de gastar dinheiro na verdade, mas sim de fazer um investimento. Porque você vai estar fazendo um investimento no seu conhecimento e com esse conhecimento, você pode cuidar de você, da sua saúde, né? E da saúde da sua família e economizar muito dinheiro. Você vai aprender, por exemplo, com médicos, planos de saúde e remédios que são caríssimos nas farmácias e tudo mais. Por quê? Você vai aprender a prevenir doenças, que é o mais importante, e você vai aprender também a tratar muitas das doenças conhecidas nos nossos dias, com as terapias alternativas e, com certeza, tendo resultados ótimos com essas terapias. Então, não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, fale com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia e se torne um profissional da área da saúde natural, se você quiser exercer a profissão de naturopata.